O nosso campo tem um monte de atrações. Cavalgadas. Ah, é uma delícia, gente. O cavalo anda no meio do mato, ele anda no meio da água, do rio. Que tutes. Na criação de frangos, vamos conhecer o que é uma dark house. A cada idade do frango, a gente vai diminuir a temperatura conforme a necessidade dessa ave. E o cuidado com a dengue na zona rural. Colocar algum tipo de predador ou controle populacional. O nosso campo é domingo, logo depois da Santa Missa. O nosso campo é domingo, logo depois da Santa Missa.